Música Daqui a pouco, tensão no Instituto, daqui a pouco não, agora. Tensão no Instituto Federal do Acre, o IFAC. Três bombas de fabricação caseira foram detonadas neste fim de semana. Duas explodiram nos banheiros e um terceiro artefato localizado na janelada do refeitório. Foi detonado pelo esquadrão antibomba da Polícia Federal. Agora cá pra nós era bomba mesmo, bombona mesmo. Era, Glória Silva, era bombona mesmo. Não é aquelas bombas que compra na rua pra assustar, hein? Eu quero ver. Senildo Belo, o plantonista, já tá aqui. Vamos lá, Lenildo. Oh, Lenildo. Senildo, as informações, meu filho. É isso mesmo, Edivaldo Souza. Três bombas explodiram aqui no campus da UFAC, localizado aqui no bairro Xavier Maia. De acordo com informações, na noite da última sexta-feira, por volta das 9h30, duas bombas estouraram. Uma no banheiro do primeiro andar e outra no banheiro do segundo andar, nos banheiros da ala masculina. E quando foi no sábado, à tarde, um vigilante que tirava serviço aqui no prédio do UFAC, ele percebeu um objeto estranho próximo ao refeitório. Aí, onde nós estamos vendo nas imagens do Emerson Silva, tinha um objeto estranho próximo à janela do refeitório. Então, chamaram o esquadrão antibombas da Polícia Federal. Eles chegaram no local, fizeram o levantamento, identificaram que se tratava de uma bomba. Então, eles detonaram o artefato aqui mesmo, no prédio do UFAC. Então, foram três bombas localizadas. A gente pode acompanhar o momento em que a Polícia Federal detonou esse artefato nas fotos que nós estamos mostrando agora aqui no Gazeta Alerta. Então, portanto, três bombas foram detonadas aqui no prédio do UFAC, no campus do UFAC, localizado aqui no bairro Xavier Maia. As imagens são de Emerson Silva e Senil do Melo para o Gazeta Alerta. Legenda Adriana Zanotto